Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O papel da imprensa e das instituições no combate às notícias falsas. Esse é o tema de um debate organizado pela Associação Brasileira de Rádio e Televisão. O presidente Michel Temer participou do evento e defendeu a ética, a democracia e a liberdade de imprensa. Autoridades, empresários, jornalistas e executivos da radiodifusão se reuniram em Brasília para discutir o impacto das notícias falsas na economia e na política. As chamadas fake news ganharam forças nos últimos anos com a popularização da internet e preocupam a sociedade, principalmente em período eleitoral. A melhor forma de combater esse fenômeno é com um jornalismo de credibilidade, sério, responsável e de qualidade. O presidente do Superior Tribunal Eleitoral disse que se um candidato for eleito em virtude do uso de notícias falsas, o pleito poderá ser anulado. Para Luiz Fux, o processo eleitoral não pode sofrer contaminação das fake news. Eleições significa, acima de tudo, o maior espetáculo da democracia. E eleições livres representam voto livre, livre de suborno, livre de corrupção, mas também livre da desinformação. Durante o evento, o presidente Michel Temer foi um dos homenageados com o prêmio Abratel, por ter sancionado a lei que flexibiliza o programa A Voz do Brasil. Michel Temer afirmou que com a disseminação das fake news, o trabalho dos jornalistas ganha mais peso. Segundo ele, a liberdade de imprensa é um pilar essencial da democracia e é preciso defendê-la. Mas ressaltou que a desinformação provocada pelas notícias falsas não está protegida pela Constituição brasileira. Em face do avanço tecnológico, e veja como avanço tecnológico, às vezes tem virtudes e defeitos. A sua virtude, naturalmente, é difundir muito mais rápido e amplamente tudo aquilo que acontece no país e no mundo. O seu defeito, e aí o defeito não é da informação, mas é defeito de caráter de quem utiliza a internet para desinformar com as chamadas, na expressão não brasileira, fake news. Muitas vezes me dizem, mas a imprensa às vezes pode fazer isso, fazer aquilo, eu digo, olha aqui, as pessoas passam, as instituições é que devem ficar. Mais de 4 mil carteiras de trabalho foram emitidas para os venezuelanos desde 2015, em Roraima, o estado por onde entram mais imigrantes que fogem da crise no país vizinho. Mais do que um simples documento, a carteira de trabalho representa para esses venezuelanos a chance de recomeçar. É o caso de Jansen. Com apenas 20 anos, o jovem precisou largar a universidade e a família na Venezuela para buscar novas oportunidades no Brasil. Agora, com a carteira em mãos, não pensa em outra coisa senão arrumar um emprego. Primeiramente, quero um emprego onde possa ter um dinheiro que me ajude a sustentar, tanto a alimentação, a roupa, e poder ajudar a minha família na Venezuela, que ainda está lá, que está passando por essa situação. A namorada de Jansen também só estudava no país de origem e no Brasil quer trabalhar para sustentar a família. Eu quero trabalhar para sustentar a minha família, que está em Venezuela. Para facilitar o atendimento aos imigrantes venezuelanos, o governo está emitindo carteiras de trabalho aqui no Centro de Referência para Refugiados e Migrantes. Diariamente, são distribuídas 60 senhas para confecção do documento, mas a demanda é tanta que em alguns momentos esse número é ampliado, chegando a 100 atendimentos em uma única tarde. Nos últimos três anos, o Ministério do Trabalho e Emprego em Boa Vista emitiu mais de 4 mil carteiras de trabalho para venezuelanos. Para conseguir um trabalho, além de regularizar a situação, os migrantes precisam enfrentar a barreira do idioma. Parte das necessidades que as pessoas têm quando chegam aqui no Brasil é exatamente essa questão da integração econômica. As pessoas buscam uma maneira de se autossustentar, de se tornarem suficientes. E a inserção no mercado de trabalho é fundamental. Então, a gente vê de uma maneira muito positiva essa busca pela carteira de trabalho como uma ferramenta, antes de tudo, de integração e de autossuficiência. Contribuir é também desejo de Susbellis. Ela chegou a Boa Vista há menos de um mês e já está com o documento em mãos. Acredita que com a carteira de trabalho, o futuro vai ser melhor. Se Deus me permite, se Deus me abre as portas de muitas coisas, que assim vai ser, bueno, me quedarei aqui vivendo, não sei, porque o Brasil é bonito. E sairão hoje, no Diário Oficial, os procedimentos para a emissão de carteira de trabalho e previdência social para imigrantes. O texto traz os prazos de validade para cada caso. Sete parques nacionais terão os serviços de apoio ao visitante concedidos à iniciativa privada. E o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é um deles. Esta semana, a comunidade que vive na região dos Lençóis foi ouvida em uma audiência pública. A ideia é que a população participe diretamente e dê sugestões sobre o processo de concessão. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no nordeste do Maranhão, atrai turistas do Brasil e do mundo, que vão fazer passeios pelas dunas e tomar banho nas lagoas. São 155 mil hectares de uma paisagem única, ideal para quem busca aventura. A unidade de conservação está entre os sete parques nacionais que terão os serviços de apoio à visitação concedidos à iniciativa privada. Para ouvir a comunidade, o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade promoveram uma audiência em Barreirinhas, cidade que é a porta de entrada dos Lençóis Maranhenses. Esse é o primeiro passo, ouvir a comunidade, ouvir as autoridades locais para desenharmos uma boa proposta de concessão de serviços públicos, de serviços dentro das nossas unidades de conservação. Isso é fundamental para que todo e qualquer serviço que venha a ser lançado nos editais, contemple o interesse local, envolva a comunidade local, a mão de obra local, os produtos locais e a cultura local. Isso é muito importante, porque a ideia é fortalecer o turismo, fortalecer essa atividade tão importante, melhorar a qualidade dos parques, preservar os parques, mas também ajudar a comunidade a se desenvolver, a encontrar essa sua vocação para o turismo sustentável. Cerca de 100 pessoas, entre operadores de turismo, pequenos empresários, lideranças populares e autoridades, participaram da audiência para discutir a concessão de serviços como transporte, alimentação, hospedagem e atividade de aventura no Parque dos Lençóis Maranhenses. O ICMBio estima que o investimento direto nos parques selecionados será de mais de 80 milhões de reais. A meta é melhorar a infraestrutura e atrair mais turistas para as unidades de conservação. O edital prevê a concessão de serviços de uso público, um serviço de apoio que não é típico do governo, da atividade pública, como lanchonete, venda de ingressos, aluguel de bicicleta. Então é isso que está sendo concessionado. É muito importante para nós, porque aumenta a qualidade de serviço prestado ao visitante e não interfere na autonomia do ICMBio de gerir a área como uma unidade de conservação. Até o final deste mês, o ICMBio vai promover audiências públicas presenciais para receber contribuições sobre a concessão dos sete parques nacionais. Para saber datas, locais e horários das reuniões, basta acessar a página do Instituto na internet. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.